Pô, essa é boa hein? Essa é a próxima. Somos samurais que saem do meio da fumaça, somos decassegues refazendo a nossa estrada. Em meio a multidão, somos só mais um, com sonho e esperanças de cidadão comum. Dinheiro quem não quer, eu tô ligado e é preciso, queria os bilhões pra poder viver tranquilo. No brilho de um olhar, de um sonhador, na raça de um grande lutador. Saudade vem a noite pra te fazer lembrar, o que você já foi e o que pode se tornar. Acende o chá e passa pra cá, que esta brisa está pesada e está longe de acabar. Viajei muito longe, voltei em o passado, percebi que a nossa história jamais fica de lado. Nos contos, cadernos, momentos, retratos, nos fatos, relatos de um bom contador. Posso transformar em fábula um encontro de terror. 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 Somos samurai, independente da razão. Samurai não cai entorpecendo o Japão. Samurai não torna a raiz pela razão. Samurai não torna o sentido e a noção. Cai e me levantei com muita precisão. Primeiramente ter amor no coração. Sofrendo como o funk, psicose me atormenta. Multiversando o quebra-cabeça. Qual a sua obra, ser um monge ou executivo? Quanto tempo sobra num espaço relativo? Ser submetido a uns fatos esquisitos? Valores move a ronda, gira o povo, estado crítico. Era uma vez o mano que eu saí da sua quebrada pra tentar sorte aqui no Japão, tá ligado? Só que as ideias não foi bem assim não. Trampo, racismo, desilusão, ilusão. Subiu tudo pra base, mano. Isso é vida de Japão, tá ligado? Muito passa pano que te vende a ilusão, né? Seja tua família, seja a união. E cê não tá sozinho, sempre junto é a fundição. Cê não tá sozinho, sempre junto é a fundição. Tem quem já herdou um sossego e um pouco mais. Tem gente sem auxílio, cada vez sofre mais. Porque corredor lotado, dependendo de um milagre. Na busca por sustento, segue a rota que lhe cabe. Corredor lotado, dependendo de um milagre. Na busca de um sustento, segue a rota que lhe cabe. Vai entender essa natureza. Vou despachar logo essa tristeza. Corredor lotado, dependendo de um milagre. Na busca de um sustento, segue a rota que lhe cabe. Corredor lotado, dependendo de um milagre. Na busca por sustento, segue a rota que lhe cabe. E vou pegando essa só pra parceiro. É sem demora pra falar uma parada antes de nós sair fora. Samurais estão em transe, na busca de um trocado. Cada qual vai no seu corre, corre atrás do necessário. Samurais se vão pra guerra, se transformam em kamikaze. Na busca de um sustento, segue a rota que lhe cabe. Final feliz, eu assisti, é claro, e aplaudi. Mas contos de terror são muitos entre os gaijin. E contos de terror são muitos entre os gaijin. Mas contos de terror são muitos entre os gaijin. Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra eu pisar neste chão devagarinho. Vem devagarinho. Alguém me avisou pra pisar neste chão devagarinho. Muito obrigado pelo espaço e pela atenção. Favela Oriental tá na área, de coração mesmo. Obrigadão a todos aí. Paz, comunidade. Paz, é nóis. Valeu, 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 galera. Favela.